Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui falar de promoção de final do ano que eu estou colocando aí no meu site, porém que existe também a questão aí da Black Friday, estou colocando aí as assinaturas VIP, né, existe um plano de assinatura no meu site, colocando 70% de desconto, tá? Se você fizer esse plano, que é o plano VIP, você vai ter acesso a curso de hermenêutica, curso de hebraico, curso de grego, curso de exegésis completíssimos, completíssimos, ao fazer assinatura VIP lá no meu site. Fora os cursos, você terá direito a 72 esboços, 48 DVDs, a série Trindade, a série Deturpação do Novo Testamento, enfim, uma infinidade de material, tá certo? Então, só que esse plano, essa assinatura VIP, nesse plano promocional de 70% de desconto, é apenas para as primeiras 20 pessoas que adquirirem essa assinatura VIP. Então, entra lá no meu site e agora, não perca essa oportunidade, lá no www.professorfabiosabino.com.br, você vai lá no botão que tem lá, tem um botão vermelho, tem a minha imagem, um botão vermelho escrito Black Friday, ok? Só ir lá no botão, adquirir a sua assinatura, caso você queira todos esses cursos, então você adquirir a assinatura do plano VIP, ok? Apenas para as primeiras 20 pessoas. Então, se você chega lá no meu site e vê que esse valor não existe mais, é porque já foram preenchidas as 20 pessoas que adquiriram esse plano lá no meu site. Assinatura VIP, Black Friday, 70% de desconto lá no site do professor Fábio Sabino, já que você queria aprender grego, ebraico, exegésio, e miníutica, num preço acessível, ter a visibilidade de esboços, de outros DVDs, de conteúdos que você tinha afeição e queria, é só ir lá, parcela no cartão, paga no boleto ou faça seu depósito. Você quem escolhe, vá lá no seu cartão, parcela no cartão, faça depósito ou boleto, ok? Então, as 20 primeiras 20 pessoas, aguardo você, até a próxima, sucesso e tchau, tchau!